Gente, olha só, e após o encontro ontem com o prefeito de Cuiabá, a senadora Simone Teviti, ela concedeu uma entrevista coletiva para falar da desistência, né, do João Dória à presidência da República. Ontem o Dória fez um pronunciamento oficial de que não será mais candidato nas eleições deste ano, não vai disputar a presidência da República, porque o PSDB deve declarar apoio à pré-candidatura da senadora Simone Teviti. E ela falou aí sobre a desistência do Dória. Vamos acompanhar. Nós estávamos numa disputa equilibrada, numa disputa democrática, onde conversávamos frequentemente e sempre num alto nível. A surpresa foi pelo horário, simplesmente pela grata. Então só tenho a agradecer a grandeza e a generosidade do governador João Dória de perceber que o momento é um momento de união e que nós temos que estar os três partidos, MDB, PSDB e Cidadania, dentro dessa frente democrática para que possamos, a partir de então, buscarmos outros parceiros para esse grande projeto de reconstrução do Brasil. Os votos migra, você acredita? Isso o tempo dirá, mas eu estou extremamente confiante, especialmente na União. Aqui, de novo, o governador João Dória vai ser imprescindível para esse processo. Vamos estar conversando no seu devido tempo. Ele vai ser sempre lembrado como aquele que antecipou a vacina no braço do povo brasileiro. Isso é um ativo e é uma herança política muito forte para mim, que esteve dentro da CPI. Sou testemunha viva, ocular desse momento. E junto com ele e com os demais companheiros do PSDB e do MDB de Cidadania. Mas é muito importante lembrar. Não está nada oficializado. Amanhã nós temos a oficialização, e eu espero que ela aconteça, do Cidadania, do PSDB e do MDB. Então, vamos aguardar até amanhã que se torne este projeto de reconstrução do Brasil, da nossa caminhada da esperança em algo oficial, para que a gente possa avançar no que dizer e no como dizer. De qualquer forma, eu estou extremamente otimista. E, da minha parte, de novo, só um agradecimento especial pela grandeza e pela generosidade do governador João Dória.